Bem-vindos a todos e a todas a terceira oficina integrada de carga viral de hepatite B e C. Eu sou Adélia Schwartz Benzaquem, a nova diretora do departamento de DST-A e de hepatites virais. Não tão nova porque eu já era adjunta do Fábio Mesquita nos últimos dois anos e meio. Mas a nova composição da diretoria, que eu acho que é importante eu apresentar a vocês, ela se dá através do Renato Girardi, que continua como diretor administrativo financeiro, o Marcelo Freitas, hoje o diretor adjunto e antes ele era o coordenador da área de assistência desse departamento. Nós da diretoria nos colocamos à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida e ter o nosso e-mail aberto para qualquer demanda de vocês. Essa oficina foi pensada no sentido de ampliar a qualidade dos exames, principalmente de biologia molecular, que é realizado nos 55 laboratórios dessa rede. Vocês vão te convir que o trabalho de vocês é muito importante para a população que tem hepatite B e C. E ela dá subsídio para que nós possamos definitivamente colocar os protocolos em andamento. Esses protocolos que são elaborados normalmente por expertes, eles precisam sempre do respaldo laboratorial. Então, portanto, vocês são fundamentais no enfrentamento das hepatites virais. Eu desejo a vocês que vocês tenham uma excelente reunião e que realmente vocês possam estar se qualificando cada vez mais. E pelo nosso lado, nós temos um compromisso de dar continuidade às atividades no que diz respeito ao enfrentamento das hepatites. E vai estar aí com vocês a nova coordenadora da área de laboratório, a Ana Flávia, que estará representando o departamento. Boa reunião e obrigada.